Bom dia, boa tarde, boa noite, olá senhoras e senhores, temos P1 Harmony, let's go para Setsong. Agora, já que a gente acabou de sair de um vídeo sobre pessoas consumindo a verdinha, olha o número que temos aqui, olha o número que temos aqui. Ué, por que que tava sem legenda? O que é isso? 1, 2, 3 e... Calma aí... Ah não, tá, eu tô ficando um pouquinho incomodado com a legenda que não tá traduzindo algumas palavras, velho Eu vou voltar pro início do drop, tá? Eu vou voltar pro início do drop É que... Tá me incomodando um pouquinho Não está traduzindo tudo direitinho Fica mais fácil pro meu cérebro acompanhar Hey! Hey, hey! Cara, o groove desse beat é muito bom O groove desse beat é muito bom Mano, a música não tem freio e que delícia! De vez em quando é bom música com dinâmica Só que quando o 100% da música é satisfatório pra caramba Pra mim pode continuar assim Eu gosto de músicas com dinâmica, tá ligado? Que aceleram e ficam um pouquinho mais lentas, trocam vibe aqui e ali Eu prefiro músicas com dinâmica assim Só que quando o 100% da música tá no talo, no sentido de me prender Pra mim tanto faz, cara Inclusive já vai... Cadê? Cadê? Já está indo pra mim o playlistzinha Cara, que energia boa, velho Que energia boa demais, meu Deus P1 Harmony já exala uma energia extremamente positiva Pro meu gosto pessoal, tá? Pra minha opinião pessoal Eu acho que exala uma energia muito foda As várias músicas do P1 Harmony Eles têm esse lado levemente solto Que me lembra um pouquinho o começo do MC&D Falando nisso, por onde anda MC&D, né? Nunca mais vi nada deles Por onde anda os meninos do MC&D? Eu não conheço muito sobre esse grupo Eu também não conheço muito sobre eles não, tá ligado? Mas as músicas que eu já reagi, que eu já ouvi dos meninos Tem uma vibe muito boa E pra mim o P1 Harmony tem um dos melhores dançarinos Do mundo do K-pop inteiro Que é o Soul O Soul é um absurdo, cara O Soul é assustador de bom dançarino Ele choca quando você vê ele dançando pela primeira vez Uh, já foi pra playlist Gente, eu tomei banho antes de abrir a live, tá? Eu abri a live a menos de uma hora atrás Eu ainda tô com o cabelo molhado E eu estou suando Essa música me deixou suando, ok? Mas é isso, gente Obrigado pela companhia mais uma vez de vocês Nesse vídeo Até a próxima e eu fui Tchau, tchau